Eu quero colocar agora um áudio que eu recebi hoje, no início da noite, do meu querido Davi Alves, e eu queria muito que vocês refletissem, eu vou ler um texto que ele me mandou também, primeiro vamos ouvir o áudio, que é uma boa matéria aqui pra gente poder refletir e debater, ouçam o áudio do Davi Alves. Eu já estava assistindo alguns vídeos no Youtube, daí apareceu a recomendação do canal desse rapaz aí, ele é um brasileiro descendente japonês e mora no Japão há um tempo, pelo que eu estava vendo ele é imprensa lá, ele conseguiu entrar no salão de Tóquio, ele fez uma reportagem lá falando do salão e tudo mais, e ele tem moto elétrica e tudo mais, eu perguntei pra ele no vídeo, eu vou até te mandar o link do vídeo, Vou mandar o link do vídeo aí que eu perguntei pra ele, tá nas perguntas lá nos comentários, essa pergunta que eu fiz, eu perguntei pra ele, o que o japonês estava vendo como moto elétrica, qual que era a percepção do japonês sobre isso, entendeu, como que anda isso lá, E perguntei também sobre Yamaha, que ela não lança coisas, só lança em baixa cilindrada algumas motos, o que que está acontecendo, daí ele me deu essa resposta, há uma lidinha aí, é muito interessante o que ele fala, ele escreveu, ele perdeu um tempo imenso, escreveu um texto, esse texto enorme, eu copiei todo de lá, dá uma lidinha aí, você vai ver a percepção que o povo lá, o povo no Japão, tem de moto elétrica, E do que está acontecendo no mercado, é muito bom, muito explicativo o vídeo dele, a visão do japonês, entendeu, tem a visão do japonês lá. Pessoal, beijo Davi, obrigado pela sugestão, e eu vou ler aqui a resposta, mas antes de ler, eu quero mostrar pra vocês o canal que ele estava falando, que é o canal Luchi Rider, é esse canal aqui que eu quero mostrar pra vocês, Luchi Rider, ele tem 12,7 mil inscritos, Luchi Rider Luciano no Japão, Então se vocês tiverem curiosidade pra saber dessa personagem aqui que o Davi puxou, e ele foi extremamente atencioso com o Davi Alves, respondendo a essa dúvida que ele teve sobre motos elétricas, É um debate que a gente tem aqui, quando será feita, como é que vai ser feita esse switch, né, essa mudança de moto elétrica pra combustão lá no Japão, E eu quero agradecer aqui ao Luciano, né, que é o Luchi, do canal Luchi Rider, quero ver se eu consigo trazê-lo aqui pra fazer uma entrevista com ele, pra ele poder dar esse feedback pra gente, de alguém que tá vivendo no Japão, que tá vivendo essa realidade, E a matéria é a seguinte, e o vídeo, eu vou ler aqui o título do vídeo, que é Destaques do Salão de Tóquio, Tóquio Motorcycle Show 2022, tá, episódio 82 do canal Luchi Rider, Eu vou colocar aqui em destaque a imagem estática do canal do Luchi Rider, que é do Luciano, vou deixar aqui, e vou ler a resposta do Luciano, ele foi muito atencioso com o Davi, Então prestem atenção na resposta em relação a essa questão da mobilidade elétrica, como é que tá lá no Japão esse switch, né, A resposta do Luciano, que vocês estão vendo aí no vídeo, e exatamente foi sobre esse vídeo, né, dos destaques do Salão de Tóquio, ele responde assim pro Davi, Fala Davi, vamos lá, para as suas perguntas, atualmente, em 2022, motos elétricas representam 0,01% das vendas de novos modelos no mercado japonês, Em contrapartida, cresce a parcela de clientes que optam por sistemas de inscrição, subscribe, da Honda e da Yamaha, Eu tenho que fazer algumas intervenções aqui nesse texto, para vocês entenderem o que é isso, sistema de inscrição é aluguel de motos, tá, É você pagar uma mensalidade, e você vai ter direito a pegar a moto, você vai alugar a moto, então é sistema de aluguel de motocicletas elétricas, Que são motocicletas da Honda e da Yamaha, e ele continua aqui, planos de 3, 6 e 12 meses Aluguel por hora, que é o serviço de compartilhamento que tem dado certo, também é uma opção bastante procurada, não só para motos, como para carros, E ele cita aqui as montadoras, Nissan, Mitsubishi, Tesla, BMW e Peugeot Companhias de estacionamento, como a Times, reservam vagas exclusivas para clientes do sistema de compartilhamento Basta cadastrar um cartão de crédito, ou vincular com Apple Pay, etc O cliente chega perto do veículo, libera a trava para ter acesso a chave, através do aplicativo, e ele utiliza um produto que devolve em qualquer estacionamento da rede Vou fazer outra intervenção, isso já tem aqui no Brasil, uma empresa que faz isso, é a BipBip Eu já fiz esse tipo de deslocamento do aeroporto de Guarulhos até São Paulo, e de São Paulo até Guarulhos, através de um veículo da Renault Esse Renault elétrico, você baixa o aplicativo da BipBip, você vai lá e coloca seu cartão de crédito Vai lá no carro, ele vai dizer exatamente no estacionamento onde está o veículo Você chega perto do veículo, aciona o momento de iniciar a locação E ele desbloqueia o carro totalmente Pega o carro, você sai com ele e vai deixar esse carro em um outro ponto, lá em São Paulo, no estacionamento pré-determinado Você separa o carro, você finaliza a utilização, tudo por aplicativo E você vai tirar uma foto do carro, o aplicativo mesmo pede para você tirar uma foto do carro Uma foto externa do carro, só para mostrar como é que ficou o carro Finalizou tudo, o próprio aplicativo agradece e acabou, você vai embora É bem prático, é bem legal, e eu acho que tem muitos pontos positivos também Nessa utilização de uso para o sistema de compartilhamento E aí continuando, só para dizer que aqui no Brasil já tem isso Continuando, o Luciano diz Honda e Yamaha não comercializam seus produtos elétricos para pessoas físicas Isso garante a manutenção, descarte correto e reciclagem das baterias usadas O Japão é rigoroso nessa questão Grandes companhias japonesas como a rede Red Barron ou a Xim Comercializam e prestam assistência técnica para marcas de fora Como a New, Super Soco, Zero Motorcycles, Harley Davidson A Livewire, né? Da Harley Davidson Cada companhia é responsável pelo descarte das baterias usadas BMW Motorhead Japan comercializa a CE04 Que entrou no lugar da scooter CE Evolution em 2022 A minha opinião em relação à visão que o mercado japonês tem sobre os elétricos É que estamos em um período de transição Para entender os usuários da cidade Para atender os usuários da cidade Os elétricos plugados Que são aqueles com bateria de íon de lítio Conseguem atender o segmento E a nova geração que não sabe Presta atenção só nesse momento agora, tá gente? Esse momento aqui é muito importante que ele vai citar Eu vou repetir E a nova geração, ou seja Essa nova geração que tá aí, a molecada Que não sabe o que é comprar Ele escreve entre aspas Um software para computador E ele dá exemplo Adobe Photoshop, Premiere, Word, Excel Está 100% adaptado aos sistemas de compartilhamento de produtos O que inclui os veículos Pensamento de que não é preciso ter Ele coloca entre aspas Em casa Um meio de transporte urbano E sim compartilhar Com quem também utiliza Já para turma que gosta de viajar de moto Rodam altas quilometragens Existem algumas opções Que vem sendo desenvolvidas no país e no mundo No país que ele fala, no Japão A primeira é o sistema de recarga rápida Utilizada pelos carros Ele dá alguns exemplos aqui Atualmente a BMW EC04, Harley Davidson Livewire A Yamaha E01 Podem ser plugados em qualquer ponto Ou posto que ofereça recarga rápida O usuário não precisa aguardar 5 a 8 horas com a bateria na tomada doméstica A segunda opção é o compartilhamento de baterias Como a Honda tem feito no Japão E a Kinko tem feito em Taiwan O usuário pode pegar uma bateria carregada Deixando a sua descarregada nos pontos de compartilhamento Atualmente em hotéis e concessionárias É aquele sistema swap Você vai lá, pega a bateria Deixa a sua descarregada lá e pega uma nova carregada E isso também você tem que pagar uma assinatura Ele não precisa pagar pela energia elétrica Pois já é usuário do plano subscribe Então esse plano que eu acabei de citar Que é o plano de Você paga a mensalidade para poder usar Esse sistema de swap de bateria De troca de bateria Quem quer implementar isso aqui no Brasil É a Voltes que já está prestes a fazer isso Inclusive A terceira opção Para os que viajam de moto Célula de combustível A Suzuki é pioneira no desenvolvimento De moto Da moto a hidrogênio Olha só galera Eu e o Davi a gente ficou conversando exatamente sobre isso A Suzuki que aqui no Brasil É morta-viva Lá no Japão é a pioneira No lançamento de uma moto movida a hidrogênio Olha que interessante Vou repetir aqui A Suzuki é pioneira no desenvolvimento de uma moto a hidrogênio O Japão possui dados Até 2021 De mais de 8 mil postos de abastecimento de hidrogênio Um número que duplica a cada ano Yamaha, Honda e Kawasaki Também seguem desenvolvendo suas motos a hidrogênio Tecnologia que já é utilizada pela Honda FCV, Clarity, Mazda, Primacy, RX-8, Toyota Mirai e pela frota de ônibus coletivo de Tóquio Mas em motos existe a questão do espaço que o cilindro de hidrogênio costuma roubar Então a questão aí também de espaço físico para a motocicleta O hidrogênio ele precisa ter um cilindro Então isso ocupa espaço Isso gera um problema físico para a moto Continuando aqui Tem um pequeno vídeo no canal No canal dele Onde eu mostro a Suzuki Bergman H2 Que é uma Suzuki Bergman movida a hidrogênio Um projeto com mais de 10 anos E que provou que pode ganhar as ruas Testado e aprovado E homologado Basta um incentivo a mais Mas o custo de produção ainda é alto Um subsídio especial do governo Quem sabe viabilizaria a Bergman a hidrogênio E todos os projetos que estão na fila Essas motos podem rodar mais de 300 quilômetros com o cilindro cheio E abastecem em menos de 5 minutos Para o bolso do japonês O custo do hidrogênio por quilômetro rodado em um Toyota Mirai, por exemplo É equivalente ao da gasolina em um veículo a combustão da mesma categoria Ele cita aqui o exemplo do Toyota Coyola Toyota Corolla Vou falar até direito aqui Um Toyota Corolla O preço do hidrogênio pode baixar conforme a necessidade do mercado Maior é a procura pelo gás Menor é o custo de produção Quanto maior a procura pelo gás Menor é o custo de produção E ele continua aqui Sobre a Yamaha Em comparação com a Honda O Davi Alves perguntou Se a Yamaha Tem o mesmo comportamento letárgico Lá no Japão Que tem aqui no Brasil De sempre se acomodar Picolé de chuchu E aí ele responde E sobre a Yamaha Em comparação com a Honda Não houve muitos lançamentos na categoria das 125 cilindradas E ele diz que é o segmento mais consumido pelo mundo Todas as montadoras estão sofrendo com a crise dos semicondutores E com a pandemia que continua paralisando a produção em várias plantas do sudeste asiático Além disso a pandemia também causou um boom das motos Muita gente está comprando moto para evitar o transporte público e a aglomeração A produção diminui A procura aumentou E essa é a situação que estamos acompanhando E ele está falando do Japão No Japão o prazo de entrega de qualquer moto nova É de no mínimo 5 meses Porque o país depende de peças que vêm de fora Tailândia, Vietnã, Taiwan, Indonésia e Índia Definitivamente não é uma condição normal de operação E os novos projetos da casa de Wata Ele está falando Yamaha Vão sendo empilhados Vamos torcer para um mundo normalizado em 2023 Maravilhoso Está aí Luciano Maravilhoso Parabéns Luciano Pela atenção dada a um inscrito Esse texto aqui Eu faço questão de compartilhar Eu vou trazer o Luciano para cá Tenho que trazer o Luciano para cá para bater um papo com ele E faço questão de divulgar Você que é meu inscrito Vai lá, se inscreve no canal Luchirider, Luciano no Japão Ele tem 12,7 mil inscritos Generoso para caramba Gente, isso foi uma pergunta do Davi Alves Feita em um vídeo E olha a aula que ele deu Ele escreveu isso com todo carinho e atenção para um inscrito Então vale muito a pena a gente prestigiar um canal desse De um cara que tem tanta atenção por um inscrito Então parabéns Luciano Obrigado pelo carinho Fiz questão de fazer um vídeo Participar na live e fazer um corte aqui Para ler essa sua mensagem E para a gente entender algumas coisas Obrigado Davi Alves também por ter trazido E está aí Luchirider, Luciano no Japão Sejam inscritos desse canal Vou tentar trazer o Luciano para cá Preciso trazer o Luciano Luciano, se você estiver me assistindo Entre em contato comigo Está aqui o meu WhatsApp Está aqui Brasil DDD O código é 55 DDD 71991902805 E deixa eu só fazer minha consideração Que eu já conversei com o Davi em parte Mas eu quero dizer Gente, vendo que o Japão Que é o país primordial do motociclismo Muitos de vocês talvez achem que são os Estados Unidos Na minha opinião não Os Estados Unidos realmente eles Criaram Vamos falar assim Pegaram o motor da motocicleta Da de uma bicicleta Botaram lá A Harley Davidson A Inglaterra lá com a Royal Winfield Mas na minha opinião O Japão foi o país que trouxe a moto mais popular Deixou a moto popular Como meio de transporte para o povão Para a galera Então quando você vê um país Que a moto é a base do motociclismo mundial Que ainda não teve a conversão Para a eletrificação 100% Ou que seja 50% Ele falou 0,01 de vendas Então a gente está vendo que a eletrificação Ainda vai demorar Principalmente porque não é do interesse das empresas No caso Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki De investir ainda na eletrificação Eles enxergam que é E não é porque eles não tenham projetos não Eles tem projetos de eletrificação De motores elétricos prontos Mas comercialmente não é interessante A combustão ainda tem muito caminho pela frente Tanto que o plano de negócios da Honda É que eles tenham todos os projetos Todos os produtos a combustão deles Inclusive motores de aviões Já sejam elétricos em 2040 Então a previsão da Honda É que em 2040 Tudo esteja elétrico Então ainda tem muito caminho pela frente É claro que eles tem que já ter Pelo menos esses projetos prontos Lá guardados Mas eu não vejo também Isso sendo a toque de caixa Empurrado para a população do Japão Que tem um serviço de transporte público Muito bom Mesmo eles tendo aí Cidades abarrotadas de pessoas Mas aí é um serviço de transporte público Que funciona E que muitos não necessitariam De um veículo pessoal Então vocês veem que eles estão utilizando Muito veículo compartilhado Veículos alugados Entenda a diferença Veículo compartilhado É aquele que você vai lá Desbloqueou Usou por algumas horas E devolveu Em um local pré-definido E um veículo alugado Não, você fica lá Você está pagando aluguel Você leva lá Estaciona na tua casa E você quando não quiser mais Você devolve para a locadora Tem diferença E só para fechar Uma coisa que Davi Ele sempre falou aqui no canal Que nós não veríamos a eletrificação 100% Eu disse que eu não concordava 100% Mas uma coisa que me deixou intrigado É quando ele fala que Essa nova geração já está acostumada Em não ter Mas compartilhar Eu vou repetir aqui o que ele cita Olha que interessante Quando ele fala da nova geração Olha que interessante Ele diz aqui o Luciano E a nova geração Que não sabe o que é comprar Um software de computador E ele dá exemplo do Photoshop Premiere Word, Excel Está 100% adaptada Aos sistemas de compartilhamento De produtos O que inclui veículos Pensamento de que Não é preciso ter Em casa Um meio de transporte urbano E sim de compartilhar Com quem também utiliza Eu acho que esse é o futuro mesmo É inegável Que os meus filhos Não vão querer ter um carro Eles vão pensar Cara, por que eu vou ter Um custo de licenciamento PVA Imposto Gastar com Combustível Manutenção Isso é coisa Da época do meu pai Eu quero é passar o cartão de crédito Pegar o veículo E devolver em qualquer lugar Então é a praticidade Que essa geração vai ter E é isso, gente Cada vez mais O conceito vai mudando E a gente não consegue mudar Porque os nossos conceitos Eles são Do século passado De você ter um veículo Você ser dono de um veículo Eu não estou sendo a favor Desse Desse projeto Que muitos de vocês Vem aí Como a Dos globalistas A nova ordem mundial Que muitos falam Essas teorias todas Eu não sou a favor não Muito pelo contrário Eu quero ter a minha moto Eu quero ter a minha casa Eu quero comprar a moto Eu quero ter o direito De mexer na minha moto No meu carro No que quer que seja Mas eu tenho o pensamento Do século passado Eu nasci na década de 70 do século passado Então é muito diferente Da geração Que nasceu No século 21 E nessa década Os meus filhos Por exemplo Então É uma situação De se refletir Para o futuro E se no Japão Ainda não tem Eletrificação A pleno vapor Quem dirá no mundo Davi Muito obrigado Parabéns ao Luciano Parabéns ao Davi Excelente Adorei Assista a matéria Eu não posso colocar aqui Por questões de direitos Mas achei maravilhoso Davi Parabéns meu irmão Parabéns aí Por ter Atiçado aí O Luciano Para ele poder fazer Essa resposta brilhante Para a gente E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau